Faltou inspiração do lado do Flamengo, sobrou disposição para o Fortaleza, por isso empate sem gols, na noite deste sábado no Castelão pela 27ª rodada do Brasileirão. É melhor para o Leão na luta contra o rebaixamento do que para o Rúbaro Negro, que caça o São Paulo na ponta da tabela. Em 90 minutos de monotonia e passividade, o 0x0 foi o resultado mais justo para um duelo que teve como ponto alto o pênalti desperdiçado de maneira cômica por Pedro ao escorregar e cometer dois toques, apesar de a bola balançar as redes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto